Na última semana, o IBAMA apreendeu mais de 900 toras de madeira no oeste do Pará, a 150 quilômetros de Santarém. As toras de Massaranduba e Peijatobá foram extraídas ilegalmente e já estavam prontas para o transporte quando os agentes ambientais chegaram. A região tem difícil acesso terrestre, mas atrai madeireiros pelo fácil escoamento das toras pelo rio Amazonas até Belém, de onde são exportadas com notas falsas para a Europa e Estados Unidos.